Bom, a Fiocruz está aqui como participante da comitiva brasileira, chefiada pelo secretário Carlos Gadelha, e a nossa ação tem sido muito bem coordenada e complementar. A Fiocruz, como instituição de ciência e tecnologia, tem uma agenda bem específica no campo da vigilância pandêmica e, sobretudo, no campo das vacinas, onde esperamos contribuir para o esforço global de redução da simetria do acesso à vacina pelas populações, sobretudo as populações negligenciadas. Nosso esforço aqui é também trabalhar de forma articulada com a OMS e com a OPAS. Acabamos de ter uma reunião muito produtiva com o diretor Jabas nesse sentido, já agendando uma reunião para julho, para que aqueles programas em que a Fiocruz está participando junto à OPAS e junto à OMS possam ter elementos de coordenação única, para que a gente possa ter mais produtividade e efetividade naquilo que a Fiocruz tem contribuído de novo para o esforço de saúde global. E aí Obrigado.